A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deixa eu ver se eu entendi Vamos ver De dentro, de dentro Que o sentimento venha de dentro Senhorita Eu estou profundamente apaixonado por você O que eu posso fazer para A CIDADE NO BRASIL Eu sei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que será Isto que me provoca E também Me ilusiona e me atrapa A CIDADE NO BRASIL 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 Ela cresceu enfrentando o peso da injustiça E vai lutar para viver um amor que é proibido Meu pecado Maite Perrone vai emocionar você Dia 31, 6 horas Nas novelas da tarde do SBT Meu pai grita outra vez Que me malgastou meu futuro e sua paz Com minha maneira de ser Aunque não escuto, já estou melhor de aqui Ciro os olhos e já estou pensando em ti E sou rebelde Quando nos sigo a nosem mais E sou rebelde Quando te cuento está a ver E sou rebelde E é que quizás Nadie me conhece Qual o momento exato em que começamos a decidir a nossa vida? E sou rebelde E sou rebelde Quando não creia em nada Como luz de madrugada Quando chegas E me refugio em ti Haces que minha alma Sienta amor de novo Haces que a tua lado já não sienta medo Haces que me entregue com cada latido E que não quero nem um segundo sem estar contigo Haces que meu coração já não esteja cedo Porque eu quero ver em ti que esteja amor sincero Haces que te quero um pouco mais Que crees que te quero um mais De o que já te quero Como se pinta Um quadro vazio Como se volta uma noite atrás Como se fala Sem dizer palavras Que quando te vejo Não sei dizer mais Diz como alcançar esta lua do céu Como se pinta O aço do mar Como se guarda Pra sempre o momento Como se explica o amor Como seria Sem dia a lua Se encontrasse de vez com o sol